Olá, pessoal, associações a todos. Quem está falando é o Rodrigo Aguiar, médico cardiologista, e hoje nós vamos conversar sobre a anatomia do ligamento cruzado anterior. Lembrar que o ligamento cruzado anterior é um dos ligamentos mais lesados do joelho, junto com o ligamento colateral medial, e pode causar um déficit funcional muito importante no paciente. Bom, com relação à anatomia do ligamento, ele se origina na porção interna do côndilo femoral lateral e vai se inserir na região anterior intercondilar da tíbia. Esse ligamento, as fibras do ligamento cruzado anterior, elas são paralelas à linha de Blumensat ou à linha intercondilar. Então, isso aqui é um plano importante, isso aqui é um reparo anatômico importante para nós identificarmos o ligamento e ver se ele está na posição ou na direção correta. Esse ligamento tem baixo sinal em todas as sequências na ressonância magnética, como a gente consegue ver aqui no plano sagital, só que às vezes ele tem um aspecto mais estriado, e isso aí pode confundir com ruptura. Mas, em uma grande maioria dos casos, não é ruptura nenhuma. Isso aí é o padrão fascicular do ligamento. Então, na verdade, esse ligamento tem dois fascículos principais, que a gente pode ver bem aqui no plano axial. Nós temos o fascículo ântero-medial, que é esse daqui. Então, ele vai se originar mais anterior aqui no fêmur e vai se inserir mais medial aqui na tíbia. E o outro fascículo é o fascículo pós-tero-lateral. O fascículo ântero-medial, ele funciona ou ele fica mais tenso durante a flexão do joelho, enquanto que o fascículo pós-tero-lateral, ele fica mais tenso durante a extensão do joelho. Aqui só o ligamento cruzado posterior está aqui, nessa região. Aqui no plano coronal, nós também conseguimos ver bem o padrão fascicular do ligamento cruzado anterior. Então, esse aqui é o fascículo ântero-medial, esse aqui é o fascículo pós-tero-lateral. A gente consegue ver bem esses dois fascículos. Aqui no plano específico para o ligamento cruzado anterior também é os dois fascículos, fascículo ântero-medial e fascículo pós-tero-lateral. Isso daí ajuda a gente nos casos de ruptura parcial. Na ruptura parcial, às vezes, dá para a gente definir qual parte do ligamento ou qual fascículo do ligamento que está roto. E também isso, o racional de algumas cirurgias para a reconstrução do cruzado anterior, umas cirurgias mais anatômicas para a reconstrução do cruzado anterior, é baseado nesse padrão fascicular do ligamento cruzado anterior. Bom, pessoal, esse ligamento é um restritor primário da translação anterior da tíbia em relação ao fêmur e é um restritor secundário da rotação interna da tíbia em relação ao fêmur e do valgo e varo do joelho. Ok? Então era isso que eu já falava para vocês da anatomia do cruzado anterior. Aquele abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!